Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem aí na casa de vocês, certo? Na aula de hoje nós vamos introduzir um novo conteúdo, mas antes eu gostaria de revisar um pouco dos tópicos que nós já vimos até aqui, certo? Nós começamos a estudar máquinas de trabalho lá no capítulo 1, certo? Nós vimos que trabalho é toda atividade realizada que consome energia para atingir um fim, certo? E ele está relacionado com duas coisas, força e deslocamento. E trabalho vai ser quando a força exercida em um corpo promove ou para um deslocamento, certo? E nós sempre procuramos reduzir esse trabalho através de máquinas. E o que vai ser máquinas? Máquinas são qualquer mecanismo capaz de transformar uma forma de energia em outra, certo? Como por exemplo, máquinas de moinho, que transformava lá a energia eólica do vento ou a energia hidráulica em outras formas de energia. E nós vamos ter dois tipos de máquinas, as máquinas simples e as máquinas complexas. As máquinas simples facilitam a execução de um trabalho de forma simples, como uma alavanca, uma tesoura, um alicate, tudo isso são máquinas simples. E máquinas complexas são a combinação de vários tipos de máquinas simples, como uma bicicleta, um carro e etc, certo? Nós vimos também um pouco sobre alavancas. Quando eu falei que alavancas são objetos rígidos, onde tem um fulcro ou base, que eu fiz aquele triângulo lá embaixo, e vão amplificar uma força mecânica, certo? E existem três tipos de alavancas. As alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes, certo? Depois nós falamos sobre rodômenas ou polio. Elas podem ser fixas. Depois elas vão mudar de direção à força aplicada ou móveis, como uma máquina de musculação, onde a parte que gira é a que geralmente está ligada ao teto, algum espaço, certo? Depois, no capítulo 2, nós estudamos sobre calor e temperatura. Nós vimos o que é a termologia, a diferença entre temperatura e calor, que é muito importante. Quem lembra? Temperatura vai medir o nível da agitação das moléculas, certo? E calor vai ser essa a transição. Sempre onde tem mais temperatura para onde tem menos temperatura, certo? Nós vimos que existem três formas de se medir a temperatura. Quais são elas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Nós vimos um pouco também sobre calor, que é a energia térmica em trânsito, certo? Que flui sempre, como eu falei, que flui sempre de onde está mais quente para onde está mais frio. E calor vai ser a mudança desses... Vai produzir uma mudança de estados físicos, certo? Nós vimos as três formas de transmissão de calor. O calor pode ser transmitido através da... Condução térmica, convecção térmica, E irradiação térmica, certo? Nós vimos também as formas de dilatação. Podem ocorrer três formas de dilatação. Dilatação linear, superficial e volumétrica, certo? E também ocorre a contração. Dilatação é o aumento dos corpos. Contração é a diminuição desses corpos a partir da presença do frio. Dilatação quando está muito quente e contração quando está muito frio. Nós vimos também... Uma garrafa térmica. A garrafa térmica possui três partes principais. São elas a tampa, o vácuo, que tem que existir entre o líquido e a tampa, E o espelho ou vidro, né? Onde a tampa barra a condução, o vácuo barra a convecção e o espelho barra a irradiação. Nós vimos também um pouco sobre combustão. Falei para vocês que a combustão é gerada a partir do combustível mais um comburente. Onde o combustível vai ser sempre o que queima e o comburente o que faz queimar, certo? O combustível vai ser esse material que sofre queima e ele pode ser de três formas. Gasoso, líquido ou sólido, certo? Ele é gasoso, por exemplo, no gás de cozinha. Ele é líquido, por exemplo, na gasolina dos veículos. E ele é sólido, por exemplo, na madeira dos veículos. Nas madeiras utilizadas para a fogueira, etc. Os combustíveis podem ser renováveis ou não renováveis. Eles vão ser não renováveis quando são fontes esgotáveis. Ou seja, nós usamos muito mais do que a natureza consegue produzir, certo? Então, a hora essa conta não bate e acaba se esgotando. Eles podem ser renováveis quando não se esgotam, como a água e o ar e a luz solar. Porque são fontes em grande abundância na natureza, certo? Também falamos sobre os biocombustíveis. Eu falei três tipos de herésia de biocombustíveis para vocês. Falei do etanol, do biodiesel e do biogás. Falamos um pouco também sobre máquinas térmicas. Fizemos um experimento aí, né? Bem legal. E depois nós falamos sobre terra e universo. Eu falei para vocês sobre a Pangea, deriva continental. Falei que a Pangea vai ser a união, há vários milhões de anos atrás, de todos os cinco continentes que nós conhecemos hoje, certo? E esses continentes foram se espalhando a partir da teoria da deriva continental punhada por Wegener, certo? Falei também que as placas tectônicas se afastam dois centímetros por ano, certo? Também existem três tipos de movimentos das placas. As placas divergentes, transformantes e convergentes, certo? Falei também para vocês de alguns fenômenos naturais, como termópolis, tsunami, erupções vulcânicas. E quem lembra que vocês até fizeram vários desenhos. E também um pouco sobre os impactos ambientais que essas catástrofes podem gerar, certo? Depois nós começamos aí no capítulo 4, falando sobre a atmosfera e saúde do planeta, certo? Falei para vocês que a atmosfera são todos os gases que envolvem o planeta e ficam presos através da gravidade. E o ar atmosférico, que é essa mistura dos gases, vai ser formado por nitrogênio, oxigênio, argônio e carbono, certo? Onde o nitrogênio é o gás de maior abundância, né? E todo mundo acha que é oxigênio, mas o nitrogênio está presente em 78% da atmosfera, certo? E o nitrogênio vai ser responsável por formar nossa matéria genética. E nós não captamos, por exemplo, em início, nós não captamos nitrogênio pela respiração, e sim pela alimentação, certo? O gás de oxigênio é o que corresponde a 21% da atmosfera. E falei para vocês que existem dois grandes grupos de seres vivos, os aeróbicos, que respiram oxigênio, e os anaeróbicos, que não respiram oxigênio, certo? Também falei que sem oxigênio não há queima, certo? Não há combustão. Também falamos sobre o gás carbônico, sobre o efeito de estufa natural, sobre o vapor de água, também um pouco sobre os gases nobres, camada de eusônio, certo? Depois nós falamos sobre a poluição do ar e a sua influência com a saúde, certo? Falamos sobre a função do ar, que o ar tem três funções principais. A de retenção de calor, transporte de substâncias e manutenção das condições climáticas. E falei um pouco sobre as interferências humanas que interferem na qualidade do ar. Quais são elas? Quem lembra? Desmatamento, uso de combustíveis fósseis, que eu falei o que era, produção de resíduos e queimadas, certo? E eu falei dos problemas gerados a partir daí, como efeito de estufa, destruição da camada de eusônio, chuva ácida, invenção térmica e o esmórdio, que é aquela fumaça cinza. Também falamos sobre as doenças geradas a partir da poluição do ar, como gripe, resfriado, pneumonia, tuberculose, meningite, bronquite, rinite e sinusite, certo? E na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre a relação da água e a saúde do planeta, certo? Fiquem aí para a segunda parte da aula, certo? E volta aqui, filhos, para a segunda parte da aula. Como eu falei, nós vamos estudar a água e a saúde pública, certo? Essa aula vai ser dividida entre dois, aqui é a parte um. Ó, nessas aulas sobre a água e a saúde pública, no final delas, vocês vão saber duas coisas importantes. A primeira é, como a água chega nas nossas casas, como ela é enviada, o que as pessoas fazem com a água para ela chegar nas nossas casas. E como a água está diretamente ligada à nossa saúde, também é algo que a gente vai descobrir aqui durante as aulas, certo? Todo mundo sabe que a água é de grande importância para a sociedade. Tem diversas funções no corpo, no planeta Terra, tanto para nós seres humanos, quanto para as plantas, para algumas bactérias, para os vírus, para os fungos e para todos os animais, certo? Ó, lembrando que vocês têm que copiar o que eu escrevi aqui na aula digital, certo? E me enviar, certo? Pelo class app aí, botando assim, aula do dia x aqui, o dia de hoje da aula. Eu não boto a data, porque às vezes pode acontecer alguma coisa e mudar, aí eu prefiro não botar o dia, certo? Mas, vocês podem estar me enviando, certo? Um dia, direitinho, tudo o que vocês copiaram aí no caderno. E é para vocês copiarem o que eu escrevi aqui na aula digital, certo? A água, a substância e não, é única. Ela forma em média 65% A 70% do nosso corpo Certo? Aqui estão as moléculas da água A fórmula da água química Todo mundo já está cansado de saber É H2O Vou botar aqui o 2 Fórmula da água que todo mundo já conhece H2O Um átomo de oxigênio no meio E outros dois átomos de hidrogênio ao redor Certo? A água também é responsável Formar os fluidos do nosso corpo Que fluidos são esses que nós possuímos no corpo? Achamos o sangue Nós vamos ter a linfa Que é um líquido Auxiliar Na distribuição Dos líquidos pelo corpo Por isso que existe a massagem linfática Que visa fazer com que a água presente na linfa Ela percorra todo o nosso corpo Porque às vezes Ela pode ficar presa em algum local Certo? Temos também o suor Também é um líquido E por último As lágrimas Certo? São os fluidos Os principais fluidos Que é o nosso corpo A água ainda Atua na digestão Certo? Ela também Ajuda a Manter A Temperatura Do nosso corpo E existem dois tipos de água Existe água potável E água pura Que são águas diferentes Água potável Tem esse nome Porque ela é Potável É sinônimo de mais ou menos Significa que nós podemos Beber a água Certo? Por isso que ela é potável Já água pura É aquela água que sai Por exemplo Dos ar-condicionados E ela é totalmente pura Água pura Ela não tem um gosto Para a água Já água potável Ela vai ter na sua composição Essas minerais Fluor E diversas outras moléculas Para dar um gosto E a gente conseguir beber Certo? De água pura A gente não consegue beber Água às vezes pode ser potável Pode ser pura Ou também pode estar Contaminada Certo? E para isso Existe o saneamento Básico É um termo muito importante Para vocês saberem a definição Certeza que todos vocês aí Já escutaram muito Esse termo aí Saneamento básico Que é saneamento básico Aqui A gente vai aprender agora O que é É um termo muito importante 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 É um conceito aqui principal da nossa aula, certo? Muito importante para vocês se aterem. O saneamento básico vai ser uma estrutura básica, como o nome está dizendo, que garante a mínima qualidade de vida a partir dos esgotos, da drenagem, da limpeza da água, da estrutura do bairro. Tudo isso são um conjunto de fatores que vão influenciar na qualidade mínima de vida aí presentes no saneamento básico. Certo? Tchau. Tchau. A organização da... A organização mundial da saúde, muito conhecida na época da pandemia e muito falada, a famosa OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirma que 80% das doenças no mundo estão relacionadas à água. E ainda mais, outra informação aqui muito importante. Apenas 51% da população brasileira tem juros. 51% da população brasileira tem juros. E esse é um cálculo que muda muito de região para região, certo? Tem região que tem um índice maior de 80%, como em São Paulo, e outras regiões, principalmente no Nordeste, tem uma quantidade de esgoto e de saneamento básico muito baixa, certo? Agora nós vamos para a segunda parte da aula, que é a primeira parte, agora nós vamos para a segunda parte. Primeiro, eu vou dizer para vocês a diferença. Primeiro, eu vou dizer que eu vou colocar uma situação de tratamento de esgoto. Vocês concordam comigo Que dentro da casa de vocês Existe água que sai E água que entra Água que sai, por exemplo Na descarga Do chuveiro, da pia E água que entra nas torneiras No chuveiro Para a para da descarga E também existe água que sai A água que está saindo Da sua casa Ela vai ser tratada Por uma estação de tratamento de esgoto E a água que está chegando Na sua casa Ela foi tratada Por uma estação de tratamento de água Certo? Agora Que vocês sabem a diferença Entre ETE e ETA Vou explicar para vocês Primeiro O que uma ETA faz A estação de tratamento de água Nós temos ao todo Cinco etapas Que vão purificar Aqui é um monte de fotos Como é uma estação de tratamento de água Como é uma estação de tratamento de água E nós vamos ver As etapas Que existem em lana Certo? São cinco etapas principais E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui temos as 5 etapas para o tratamento de água, certo? E como é que ela funciona inicialmente? Nós vamos ter uma represa que é um local que vai desistir a água, certo? E ela vai bombear essa água, bombeamento, para um local. Quando esse local se adiciona, sulfato de alumínio, cal e cloro, para fazer a coagulação. Coagulação é você estimular com que a substância ela una todas as suas partículas sujas, certo? Após essa coagulação, que ocorreu aqui dentro do filtro, ocorre a floculação, certo? Que é justamente o estímulo para se formar o coágulo, foi dado, e na floculação esses estímulos são feitos, certo? Se formando, vocês podem ver aqui, várias bolinhas que são os flocos. Esses flocos são a junção de várias partículas sujas da água, certo? Toda a sujeira está aqui. E nós temos a decantação, que é, se espera-se um tempo, três a cinco dias, para que todos esses flocos, eles vão, porque eles são mais densos que a água, e por isso eles afundam, certo? Depois nós temos a decantação, que é essa capa, e depois a filtração. A filtração é realizada no filtro, que possui três níveis, carvão, areia e cascaio, certo? Depois é adicionada, cal, cloro e flúor, certo? Então é importante vocês atirem a função de cada um aqui, cloração. A cloração, que é adicionar cloro a substância, vai matar os patógenos, são seres que matam, que causam doença, são os micro-organismos, certo? E floretação, que é adicionar flúor. Fluoretação, o flúor vai servir para proteger os dentes, certo? E eles vão para um reservatório de água final, dentro da ETA. E depois, existem os reservatórios dos bairros, e depois ele é distribuído ali, para aquela localidade, certo? Aqui, o funcionamento da estação de tratamento de água. E agora, vamos kalo a estação de tratamento de água. E agora, vamos colocar na estação de tratamento de água. E aí Olha como é Para a gente Bem grande Certo Olha Como é que funciona A gente já tem um tratamento de guto Nós temos a captação da água Certo Também é feita uma floculação Filtração, cloração E essa água é distribuída principalmente para lavouros Certo A estação de tratamento de guto Purifica até 95% a água que sai das nossas casas E também possui etapas Certo A primeira etapa É a entrada E aí 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 A estação de tratamento de guto Existe Na entrada do guto As grades Que vão impedir com que a maior parte das coisas sujas passem As peneiras notativas que ficam girando Caixa de areia Para filtrar Tanques de eração E decantadores Para esperar toda essa areia se sujida Decantar Para poder a água ser purificada Certo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.